Oi gente, o vídeo hoje é mais um vídeo daquela série de perfumes que vocês precisam conhecer Dessa vez o Boticário, o Boticário Trouxe dois perfumes aqui que eu acho que são perfumes muito bons, gosto muito dos dois Só pra esclarecer uma coisa aqui pra vocês Nem sempre os perfumes que eu trouxer nessa série são perfumes para o meu gosto, tá? Assim, eu posso trazer perfumes que eu considero bons perfumes Mas que por algum motivo eu não usaria ou acho forte demais Mas que eu considero perfumes bons, tá? Bom, então, trouxe dois perfumes que eu gosto bastante do Boticário Só pra não esquecer de deixar o meu recado, né gente? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, seja bem-vindo Não se esquece de deixar o seu like, né? Pra fortalecer a nossa amizade E se você não me segue no Instagram, me siga, é a Angélica Martins Blog Bom, vamos começar O primeiro perfume do Boticário que eu acho que vocês precisam conhecer Porque é um perfume muito gostoso, ele não é um perfume muito antigo, tá? Que é o Glamour Just Shine Que tem esse frasco lindo Eu amo a coleção Glamour do Boticário, gente Vocês já sabem disso, vocês sabem do meu amor por essa coleção Eu sou apaixonada pelo Glamour tradicional Já falei isso acho que 500 milhões de vezes, vocês sabem E o Glamour Just Shine é um perfume também muito gostoso Eu fiz uma resenha dele logo quando ele foi lançado Dizendo que ele é um perfume de princesa E realmente ele é um perfume de princesa Ele é um perfume delicado Ele é um perfume elegante Me lembro que quando eu usei ele pela primeira vez Eu achei que a fixação dele não era boa Mas depois eu usei dando mais borrifadas do que eu costumava dar Ele fixou na minha pele o dia inteiro Com uma boa projeção também Ele é um floral frutal gourmand Ele tem um adocicado gostoso Mas não é nada assim muito forte, muito invasivo, sabe? Ele é um perfume sofisticado Ele é um perfume ao mesmo tempo que sofisticado, delicado, sabe? Então ele não tem aquele doce escrachado, sabe? Ele é todo assim, comedido Ele é muito gostoso esse perfume Ele tem pêssego, tem jasmin sambar, que ele tem sal Só que o sal desse perfume é uma coisa comedida, sabe? Não é aquele sal que tem alguns perfumes que incomodam, sabe? Que você sente cheiro até de maresia Tem uns perfumes que você sente isso Sei lá, cheiro de praia, não tem Ele é uma coisa assim que parece que veio pra quebrar um pouco a doçura dele Ele é muito bom, gente Eu gosto muito desse perfume Ele tem pralinê também Tem almisca Eu acho que é esse pralinê que dá essa doçura pro perfume, sabe? Mas, gente, é um perfume que eu acho que vocês precisam conhecer Eu resolvi trazer o Just Shine em vez do Glamour Tradicional Porque o Glamour Tradicional eu já falo tanto dele pra vocês Que eu acho que... Não sei se vocês já encheram o saco de eu falar tanto do Glamour Então eu resolvi trazer esse daqui Né? Pra ser uma coisa assim diferente Mas ele é muito gostoso Gosto mesmo Bom, e o segundo é esse lindo aqui Que é o Coffee Woman Duo Que ele foi lançamento ano passado Final do ano passado, né, gente? Eu acho E foi um perfume que me surpreendeu em questão de fixação, de projeção Ele fixa muito na minha pele Ele tem uma ótima projeção também É um perfume que... Não sei se vai ficar na linha, né, do Coffee Mas deveria porque ele é um perfume excelente Ele é um perfume doce também Trouxe dois perfumes doces Mas esse daqui Ele é mais... Ele é mais adulto até Ele não chega a ser... Ele é adulto, porém ele é jovial, sabe? Ele tem lavanda, tem jasmin sambac, tem rosa Ele tem leite, tem o café, né? Que é o carro-chefe da linha Então ele abre com essa lavanda E você sente até uma semelhança com aquele da Guerlain Que eu esqueci o nome Que tem bastante lavanda também Que é o Mon Guerlain Mon Guerlain? Acho que é Mon Guerlain Vou deixar a foto dele aqui Você sente uma semelhança assim com ele Eu não acho que eles ficam muito parecidos na evolução, não Mas eu acho que... Pelo... Pelos dois terem essa lavanda Serem adocicados também A gente sente essa semelhança Depois ele vai ficando mais cremoso, sabe? Na pele Com esse leite, esse café junto Que dá uma sensação de café com leite De capotino Sei lá do que Mas uma coisa assim mais cremosa Gente E agora no inverno então Esse perfume aqui vai ficar Simplesmente maravilhoso Maravilhoso mesmo Bom gente, então é isso São esses dois perfumes do Boticário Que eu acho que vocês precisam conhecer E o Boticário tem... Em muitos lugares é fácil de encontrar Se alguém puder ir lá conhecer Que não conhece, né? Conhecer os perfumes Depois me digam o que acharam Se você já conhece esses dois perfumes Deixa aqui nos comentários a sua opinião Né? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam gostando Dessa série de vídeos também De dois perfumes que vocês precisam conhecer Me deixem aqui Me deixem saber também aqui embaixo As marcas que vocês querem ver aqui no canal Que se eu tiver por aqui Ou mesmo se eu não tiver Mas se eu conhecer o perfume Eu deixo a foto do perfume aqui Falo um pouquinho dele Dele pra vocês E a gente vai fazendo assim Tá? Eu quero saber o que vocês estão Esperando ver aqui no canal Pra eu fazer o que vocês querem ver, né? Então é isso, gente A gente se vê então no próximo vídeo Não esqueça meu like Tchau, 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 tchau Obrigado.